Música Primeiro-Ministro Cairala Senano Guzmão, o Delegação do Aeroporto Internacional Bali, o Aje Tukusanul Dader, Horas Bali, no cima do Cicef Delegação do Ministério de Turismo e Economia, no Embaixador Timor-Leste Bainonesia, Filomeno Alessu, no cima do Parada Militar. Há foi nesse se o Governo Descansa, Minuto Balon, e a Sala VIP, Moloxai Rússia Aeroporto, Estudante Cira Rússia Semana Negri 2, Kuta Bali, o Haxoloc Simu Senana Guzmão, todo o Estudante Balon Ramonu Mataben. Durante Irabali, Primeiro-Ministro se participa e a Fórum Estado Arquipélago, e a 4ª Louranção Resengida, semana-né, no Fórum Refere, se participa a usinação Ramonu Climano Resengida. Tuir plano, Senana Guzmão, no Delegação, se fila mais Timor-Leste, e a Louranção Resengida Rússia Fula-né, Adérito Ximenez, Xiemena.